No fundo, com tudo isto, nós queremos interrogar o Universo para sabermos quem somos e o que fazemos aqui. Em todo este esforço à volta da contemplação do Sol, do fenómeno, da vida e dos movimentos dos astros, em tudo isto há uma interrogação latente. É que é o homem que está a perguntar a si mesmo quem é ele e o que é que faz sobre a Terra. Queremos conhecer, através destas celebrações, ainda que o não pensemos, queremos conhecer a nossa total identidade. É o homem numa interrogação nestes dias especiais dos solstícios e dos equinócios, nestes dias em que há medidas naturais para contar o tempo. Ora, como disse há pouco, neste colóquio apresentam-se três pessoas, que são três diversas sensibilidades em volta do tema. É um arquiteto-arqueólogo, é um paleógrafo-geneologista e é um astrofísico. Vamos ouvir primeiro o que podemos considerar como o sendo da casa. Trata-se do Dr. André, que é investigador do Parque Arqueológico de Foscoa. Portanto, uma pessoa nossa, que por isso mesmo é convidado para falar em primeiro lugar. O arqueólogo é um interrogador do tempo e procura respostas. Os arqueólogos podem dizer esta frase, persistimos em busca da verdade sobre os sinais do tempo. Tudo o que eles fazem realmente é uma busca da verdade sobre aqueles sinais que o tempo deixa. Com este pensamento, eu dava a palavra ao arquiteto e arqueólogo. É muito bom. Obrigado.